E aí 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 É tudo que gostou Eu vejo o tempo Eu vejo o tempo O paz é só se dar o que dizer Olha aí teu pé O leio sai de meu no bolso Mas a diga a minha Não faz mal a ninguém Cuidado pra falar Não cair Não me se perda Não me se perda O pai da chuva Não me se perda Não me se perda Não me se perda Não me se perda O pai da chuva Sabia se em dias e que horas de vida E você decora Não me se perda 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 Veja o programa que não me satisfaz Bem útil ao que é meu, eu vou mostrar o meu país Já tive esse jovem, é sempre assim Eu vou ouvir o prato, sei o que sou, rapaz Já o meu papo, o meu papo, o meu papo Agora já faz que eu, a minha amargura Já tem que ir tudo, mas não tem o remédio Pra levar o seu tempo Aê, aê, aê Veja o programa que não me satisfaz Bem útil ao que é meu, eu vou mostrar o meu país Já tive esse jovem, é sempre assim Eu vou ouvir o prato, sei o que sou, rapaz Eu vou ouvir o prato, sei o que sou, rapaz Eu vou ouvir o prato, sei o que sou, rapaz Eu vou ouvir o prato, sei o que sou, rapaz Agora já faz que eu, a minha amargura Já tem que ir tudo, mas não tem o remédio Eu vou ouvir o prato, sei o que sou, rapaz Eu tenho um prato, velho É isso e que eu vou ouvir o prato Eu vou ouvir o três e isso aqui Eu vou ouvir o prato, sei o que sou Eu vou ouvir o prato, sei o que sou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL